Você sabe o que é o folclore, vou te dar uma adificação É tudo aquilo que vem do povo e nasce livre do coração É tudo aquilo que vem do povo e nasce livre do coração Tem a lenda da mãe d'água, tem a história do saci Do Curupira, Vitória Rega, da Caipora, Juru Pari Do Curupira, Vitória Rega, da Caipora, Juru Pari Tem cantiga de criança, tem modinha, tem lunu Tem muito fresco, baião e samba, cateletê, maracatu Tem muito fresco, baião e samba, cateletê, maracatu Tem rugidos populares, mostram o que o povo sente Quem não tem cão, caça com gato Olho por olho, dente por dente Quem não tem cão, caça com gato Olho por olho, dente por dente Minha terra tem de cão, caça com gato Tem carne seca, tem rapadura Tem curupo e vaga pá Tem carne seca, tem rapadura Tem curupo e vaga pá Isso tudo pode crer Foi do povo que saiu É o folclore da minha gente Da gente boa do meu Brasil É o folclore da minha gente Da gente boa do meu Brasil